Tântano, né? Tântano é o elemento químico aí da tabela periódica, né? É... do grupo 5 aí, né? É... bom, ele tem o número atômico 7,3, o símbolo TA, nome do elemento Tântano, massa atômica 180,948. Elevando a negatividade 1,5, nível de oxidação 5. Do grupo aí, né? Como já falado, do grupo 5. É... ele é um metal de cor branca, prateada, mareado e dúctil. No frio é resistente aos agentes químicos, resistente à corrosão por ácidos e condutor de calor e eletricidade. Em temperaturas abaixo de 150 graus Celsius, o Tântano é quase completamente imune ao ataque químico. Reage com o cloro, não dissolve com ácido fluorídrico, clorídrico e nítrico. Foi descoberto em 1802 por Andrés Gustav E. Gregg, quando estudava uma amostra de um mineral na Finlândia. É encontrado no mineral, tanto à vida e com pureza, junto com nióbio e outros metais. É usado para resistência à corrosão em plantas químicas e na aeronáutica. Ele também é usado na fabricação de instrumentos cirúrgicos em humanos e nas próteses também aí, né? É usado também em ferramentas para cortar aços e também é usado em capacitadores de circuitos eletrônicos e retificador de tensão de circuitos. Ficamos aí também, ficamos aí então, né, com o elemento da tabela.